Eu estava observando aqui, vendo um pouquinho da live do Josafá e observando, olha o trabalho do satanás, ele está com um monte de imagens nas costas dele lá, que ele diz que não tem problema né, e fala mal da igreja católica mas usa as mesmas imagens, e ele está mandando os irmãos da Itália entrar em contradição com os brasileiros, sabe? Na realidade ele quer mandar na congregação, coitado daquele fraco de entendimento que cai nas besteiras, nas filosofias mentirosas dele, os estudos malignos que ele criou para enganar, para criar um Jesus que não existe, um Jesus totalmente fora da Bíblia Ele quer o que? Ele quer briga, confusão, desunião, mandando os irmãos, a congregação é a mesma, em todo lugar, em todo país é a mesma coisa, somos irmãos, a mesma coisa Então ele, usado pelo satanás, está mandando os irmãos brigar com os brasileiros, porque é isso que ele quer, ele quer confusão, ele quer gerar confusão na congregação, ele quer que a mandada não dá coleta Tudo quanto é coisa imunda, está na mente desse elemento, esse elemento, o estudo dele, a filosofia dele é diabólica, ele tenta explicar o que já foi explicado pelo Senhor Jesus pelos apóstolos Ele fala besteira o tempo todo, usa a imagem e diz que não tem problema Outra coisa, manda irmão usar roupa ousada, roupa escandalosa, ir para motel, para gritar palavrão Olha só o diabolismo desse elemento Então eu resolvi fazer esse vídeo em curto para isso